Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Luz, eu sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, vamos falar aqui galera, de trajes resgatáveis de forma gratuita que nós temos disponíveis aqui no jogo, no Chaos Reina né, que chegou recentemente aí pra nós, e eu vou mostrar pra vocês todos os que estão disponíveis e onde vocês podem consegui-los, acredito que muita gente aí que tenha jogado, modo história já deve saber e tal, mas é sempre bom dar uma passadinha aí pra quem ainda vai jogar. Sejam todos muito bem-vindos meus amigos, se vocês curtem os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, se vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o mail.net e confiram o vídeo que publicamos mais cedo sobre o Mortal Kombat 1, trazendo aqui um apanhado de todas as adições que eles fizeram na chegada do Chaos Reina, passando ali pelo minimapa do Invasões, Torres do Tempo, Lojinha, Brutalites Novos também que a gente pode comprar e muito mais. Está tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente, se vocês puderem. Então, vamos que vamos meus amigos, sem mais delongas, eu vou acessar aqui a parte de customização e vou deixar minha listinha aqui devidamente separada com todos os personagens que nós conseguimos, trajes diferenciados, tá? Eu estou descartando aqui os recolores que a gente consegue também, porque são muitos, né? Então, vamos lá. Começando aqui com as nossas queridas, né, Kitana e Milena, se vocês jogarem o modo história por completo, pessoal, vocês irão conseguir todos esses trajes que eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, caso vocês ainda não tenham e tenham interesse depois de ver e tal, cara, basta você jogar o modo história, zerar, que vocês vão consegui-los aí tranquilamente. Então, vamos lá. Começando com a nossa querida Kitana, nós temos aqui, ó, esse traje que nós resgatamos no modo história, com esse design diferente aqui, né, em termos da roupa, no caso, diferente de tudo que a gente já viu pra personagem até o momento, e com esse cabelo também diferenciado, que como eu disse na nossa live lá do modo história, eu não gostei nem um pouco, mano, desse cabelinho. O design do traje em si, sabe, essas placas de metal, os tecidos aqui e tudo mais, eu achei bem massa pra personagem, saca? Mas eu acho que se ela tivesse um cabelo diferente, seria melhor. Essa é a minha humilde opinião, tá? Com total respeito aí a quem tiver gostado também do cabelo, tá tranquilo. Isso aqui eu só tô realmente passando a minha opinião pra vocês. Então, esse é um dos trajes que nós resgatamos aqui da Kitana, e da mesma forma, opa, nós temos também da nossa querida Milena, pessoal, ó. Vários trajes aqui pra personagem, inclusive o traje de pré-venda tá aqui, que também está disponível lá na lojinha pra poder adquirir. Mas nós temos esse aqui, cara, ó, bem similar ao da Kitana, mas mudando alguns tons aqui pro roxo característico da Milena, né, e o cabelo também, da mesma forma que eu também não curti, cara. Então, nós temos esse traje aqui da Milena que nós conseguimos resgatar lá no Modo História. Inclusive, eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês, nós temos uma variação de cor a mais pro traje delas, né, tanto pra Kitana quanto pra Milena. Então, vocês podem escolher aqui tranquilamente. Seguindo a nossa listinha, nós tivemos ali Tânia Imperatriz aparecendo no Modo História também, e nós temos esse traje disponibilizado assim que a gente encerra essa campanha, né. Então, tá aqui, pessoal, ó, Tânia Imperatriz, e nós também temos uma outra cor. Inclusive, eu tô utilizando a cor secundária. A cor primária que eles trazem aqui pra gente é justamente essa, ó, misturando um pouco ali de amarelo e entre outras cores ali, ó. Bacana. Então, vamos lá. Nós temos aqui também, fazendo parzinho aí, né, temos o nosso querido Ren aqui, ó, com esse traje que eu achei um dos mais legais do Modo História, cara. Entre todos os personagens que eles mostraram ali, que receberam trajes diferenciados, né, skins diferenciadas, essa do Ren, pra mim, cara, é uma das mais daoras, sabe? Muito legal mesmo. Tanto em termos de design, os olhos dele ali também, ó, azuis e tudo, ó. Essa pintura no rosto ali parece uma espécie de tatuagem mesmo, né, que ele tem aqui na testa, indo até os olhos aqui, um pedaço da bochecha e tal. E a gente tem outras pinturas aqui também nos braços, bem uma vibe de Imperador mesmo, assim, sabe? Eu gostei pra caramba desse traje dele aqui. E nós temos aqui, seguindo a nossa listinha, da nossa querida Limei, que é outro traje que eu gostei pra caramba pra personagem, cara, que é apresentado ali no Modo História. Todos eles aqui, pessoal, parece que eles têm uma variação de cor a mais, tá? Eu não tô passando exatamente pelas paletas aqui, mas quando vocês conferirem aí depois de zerar o Modo História, vocês vão poder escolher o que mais lhes agrada, vamos dizer. E aí nós temos esse aqui da Tânia, cara. Ó, da Tânia, desculpa, da Limei. E aí, eu achei bem legal esse traje aqui da personagem. Olha o cabelo dela aqui, como é que tá, a parte de trás e tudo. O design, por si só, do traje aqui completo, né? Achei bem legal também. A forma como ficou no rosto dela aqui, as pinturas e tudo. Nossa, ficou muito, muito legal esse traje aqui pra personagem. E aí, fazendo um parzinho com ela também, né, porque os dois aparecem juntos durante o Modo História, onde eles apresentam esses trajes pra gente, temos também o Reiko, que finalmente, cara, recebeu um traje da hora aqui também, né? Porque ele tava recebendo bastante recolor aí faz um tempo. E aí, ele recebeu esse traje diferenciado aqui também no Modo História, que a gente consegue, né? Junto ali com a Limei, que ele aparece. E eu também achei demais esse traje pro personagem, ó. Todos esses pedaços, essas partes de armadura aqui, deixando ele bem mais robusto, né? E a gente tem aqui a outra corzinha, como eu acabei de mencionar, que também é bem legal. A gente pode mudar. Seguindo aqui, meus amigos, nós temos a dupla dinâmica que segue o Havik no Modo História, que é o Takeda, né? Vamos lá no Takedinha, pra gente poder conferir. Ele também recebeu esse traje novo aqui, ó, que é o Takeda do Caos, né? Ele aparece várias vezes ali ao lado do Havik e tudo. A gente tem essa cor aqui diferente, um personagem também poder escolher. Eu achei bem legal esses tons de vermelho e tudo. O traje em si, sabe? A transformação que ele fez aqui no Takeda. Eu não sei, cara, mas ficou legal. De certa forma, ficou legal, sabe? Essa diferenciação aqui pro traje principal dele. Mas eu, particularmente, eu ainda acho que eu prefiro o traje principal, entendeu? Que eu acho muito da hora, assim, pro personagem. E, continuando aqui, a dupla dinâmica, né? Fecha com o nosso querido Kenshi, que também recebe um traje diferenciado aqui, ó. É o traje do Kenshi do Caos. Que o design do traje em si eu até curti, mas, novamente, o cabelo não curti muito, não. Essa parada de ter esse cabelo dessa maneira assim, sabe? Eu não gosto muito pros personagens, não. Mas gosto meu, tá, pessoal? Se você curtiu, respeito total, a sua opinião também. Tá de buenas. Seguindo aqui, nós temos mais uma dupla dinâmica, rapaz. Que aparece mais lá pro início da história, né? Que é o Shenzung, que também recebeu um traje novo, ó. Esse aqui a gente tinha visto no trailer e tinha até causado uma certa confusão. A galera achando que ele, de repente, poderia ser um outro personagem, mas não, cara. Nós temos aqui esse Shenzung tenebroso. E eu achei muito da hora, cara, esse traje. Sendo bem sincero pra vocês aqui, o rosto dele, cara, ó. Partes da pele dele toda arregaçada. Esse traje aqui também é um pouquinho diferente. Olha só essa serpente aqui no ombro direito dele também, que legal. Achei bem massa a construção desse traje. Temos a serpente dele ali na cintura também, ó. E aí, pra poder combinar com o personagem, a outra dupla dinâmica, né? Quem poderia ser? O nosso querido Quan Chi. Eles aparecem juntos ali, ó. E nós temos aqui, não apenas o traje, mas também a gear. Porque esse aqui é o traje que a gente recebe, ó. O Quan Chi do caos. Eu vou até colocar aqui, ó. Tem as duas cores. Vou colocar aqui o Quan Chi do caos. E nós também temos a gear, que é ele todo cheio de cicatriz, assim, ó. Com a pele arregaçada, que nem a gente vê ali no Shenzung. Então, ele acaba ficando como a gente vê lá no modo história também, ó. Tem a outra cor ali pra gente poder selecionar. A que mais agrada, vamos dizer assim, né? Bem massa aqui também pro personagem. E aí, nós temos, obviamente, do Havik Titã, né, meus amigos? Porque quando a gente finaliza o modo história, a gente recebe ali também o traje do personagem, assim como a sua gear. Essa parte da cabeça dele aqui, né? É uma gear do personagem que a gente troca. Então, a gente recebe ela também. A gente tem como deixar o Havik aqui exatamente como ele é lá no modo história, do Havik Titã. E pra poder fechar, galera, ó, não menos importante, nós temos aqui também o Johnny Cage da Segunda Guerra, que aparece lá no modo história, ó. Nós temos aqui duas variações pro traje dele também, em termos de cores. E é isso, galera, ó. Trajezinho aí bem bacana pro personagem também, pra quem tiver curtido e tal. E como eu disse, tá, galera, nós também ganhamos muitas recolors ali pros personagens de trajes padrão que nós já estamos acostumados. Mas eu quis focar nesse vídeo aqui somente nos trajes diferenciados mesmo, nos novos, né, que conseguimos ali pra esses personagens. Então, espero que vocês tenham curtido esse videozinho, pessoal. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês já jogaram, se vocês resgataram todas. Se vocês sabiam, né, que esses trajes estavam disponíveis lá pra vocês depois de finalizar a história. Ou se vocês ficaram sabendo através desse vídeo. Eu vou adorar ver os comentários de todos e, mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí. Até mais e fuemos, meus amigos.